Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos, mais uma vez, para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que a gente tenha um coração aberto e acolhedor a esta palavra. Agora, rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos, mais uma vez, para a nossa meditação da Palavra. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá na Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 18, depois o versículo 24 e o versículo 25. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, depois o versículo 24 e o versículo 25. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Irmãos, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não tem proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada, porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos, o que não vemos, é a impaciência que o aguardamos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o apóstolo São Paulo hoje vem nos apresentar esta realidade. Nós não podemos sequer comparar a glória da vida futura com os sofrimentos desta vida. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não tem proporção alguma com a glória futura. Ou seja, tudo aquilo que nós passarmos aqui na terra, de sofrimento, porque escolhemos viver para Deus, nem se compara com a glória que há de vir para aqueles que forem considerados justos de Deus. E isso, meu irmão, para nós, isso é motivo de perseverar na nossa fé. Muito sofrimento que aqui nós temos porque escolhemos viver a nossa fé. Muita incompreensão que aqui nós temos porque escolhemos viver a nossa fé. Talvez a solidão, né, por escolher viver a sua fé, você que é jovem e de repente os seus amigos não te compreendem, porque você escolheu ser de Deus. E isso te causa uma dor, te causa um sofrimento. Isso nem se compara com a glória da vida futura. Isso nem se compara com a glória que é reservada para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E isso, para nós, é para ser um motivo de perseverança. Eu quero crer naquilo que eu ainda não vejo. É aquilo que São Paulo nos diz. Porque pela esperança é que fomos salvos. Ou seja, nós já fomos salvos, mas na esperança. Nós já fomos salvos porque nós sabemos que um dia esta salvação se concretizará de forma perceptiva em nossas vidas. A gente ainda não consegue perceber na plenitude esta salvação, mas nós sabemos que ela já aconteceu. Nós sabemos que Cristo já nos salvou na cruz. Nós sabemos que o Senhor já nos justificou na cruz. E porque nós sabemos disso, apesar de ainda não termos a capacidade de perceber por completo esta realidade, é por conta disto que nós somos pacientes nas provações. É por conta disto que nós não desanimamos nas dificuldades. É por conta disto que a gente não desiste. Porque a gente sabe que a salvação que vem de Deus, ela já se realizou. E nós estamos esperando esta salvação ser perceptível de forma plena para nós. Meu irmão, minha irmã, por isso não desista. Por isso não desanime. Porque nós aguardamos firmes na paciência, na esperança. Porque nós sabemos em quem nós colocamos o nosso auxílio. Nós sabemos em quem nós colocamos a nossa esperança. Nós sabemos de onde vem o nosso auxílio. O Senhor está dizendo hoje para você, através das palavras do apóstolo São Paulo, não desanime, não desista, não se deixe abater pelas incompreensões. Não se deixe desanimar pela solidão que você está vivendo. Tudo isso em consequência da sua fé em Deus. Porque aquele que te salvou, ele não dorme, ele não cochila. Ele está sempre atento às suas necessidades. Reanima, pois, o teu espírito. Coloca novamente um vigor de fé, um vigor de esperança em você. Abra-te ao Espírito Santo. Deixa que Deus novamente te dê forças. Recarregue suas energias. Deixa que o Senhor, aquele que já te salvou, te sustente nesta caminhada. Não desista. Permaneça firme. Permaneça fiel ao Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.